A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou mostrar pra eles agora! Abre a caminhada! Controle espírita, eu tô na ponte! Vamos parar o lançamento! Alejandro, continuou com a cobertura daí! A gente tá mortando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os containers são a única cobertura! Só cuida pra eles não deslagarem! Andando! Eles estão pressionados! Estão destruindo! Cuidado com os containers! Aguantando! Cuidado com os nossos! A CIDADE NO BRASIL ех A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente está chegando naquela porta! Está chegando! A gente está chegando! A gente está chegando! A gente está chegando! A gente está chegando! Eu não sei! Está chegando! A gente está chegando! Requiem o Tec! A gente descobre a porta! Visual da entrada da ponte! Obrigado.